Oi, oi pendineus, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, hoje eu estou aqui com a Fernanda Oi gente, tudo bom? E hoje a gente está no The Flores Lava Para quem não sabe o que é The Flores Lava, é uma brincadeira assim, que tipo, quando alguém fala The Flores Lava É para você subir em alguma coisa alto, porque seria no caso o Chama Lava Isso, e quem está aqui junto também é a Milena Craft Gamer E então... Ah, não está na calma É, não está na calma, só está no jogo mesmo E olha gente, esse fidget spinner aqui, que bonito Eu quero esse fidget spinner Também quero Adivinha por onde eu acho esse fidget spinner, é por quanto, adivinha Olha esse mapa Eu vou subir nessa árvore Eu não consigo, eu não consigo Subi, subi, subi Ai que susto, ah, deva te ficar na cadeira Nossa, a Lava passou muito rápido a Lava Ei, eu não sabia que deva te ficar na cadeira, eu pensei que... Nossa velho, que susto A Milena morreu, gente Meu Deus, eu pensei que eu ia morrer Ai, ai, muito bugado Vamos derrubar esses livros aqui no chão, porque nós é... né? Nós é rebelde Nós é rebelde, nós quebra tudo aqui Tá acontecendo aqui, ó O The Flores Lava, né? E nós aqui derrubando os livros Vamos derrubar as cadeiras aqui também Não dá de derrubar, eu acho Dá Uhul, sobrevivemos Qual será que vai ser o próximo mapa? Gente, eu não vou pausar, porque eu vou ser muito cagaço pra eu voltar ao gravador e pá Talvez na edição eu corte, não sei E também é rápido Muito rápido Ó, já vai começar 3, 2, 1 e... Skate Park Ai meu Deus, tô com medo Ah, morri Não tem, não tem, não tem, não tem Estou presa no mundo Vou ficar em cima dessa... Já era, já era Uh, morri Não morri, haha Onde é que tu ficou? Lá em cima, do bagulho Eu caí e me jogaram de lá, não vale Não vale Eu e a Milena, eu e a Milena estamos vivas Nossa E ainda que eu não fiquei perto da escada Se eu tivesse ficado perto da escada Eu acho que o Tix vai voltar Sério? Será? O que? Que o Tix vai voltar Ah, gente, a Malu Maimota Maimota, 10 Entrou aqui também Então salve um beijo, né Ah, esqueceu E um beijo pra Milena Craft Game A gente esqueceu de um detalhe Um detalhe muito grave Da musiquinha do like Desce o seu like Like, likezinho Like, likezinho Like fantástico Yeah Oi, oi A Malu Maimota tá dando um oi Ai, meu Deus Tamo no cemitério Eu vou subir nessa árvore GG pra mim Vem, Malu Sobe, Malu Sobe, Malu Sobe Isso Eu subi em cima da cabeça do menino Tu tá no túmulo Tá gravando? Sim Estou gravando Ai, eu tô com medo Se o menino pula Né? O menino botou Oh Só porque eu tô em cima dele Oh, sim Tadinha de cheiro Tadinha Nossa Eu subi nessa árvore Esse mapa aqui não é difícil não Porque tem vários lugares aqui Que dá de subir Fazer parkour E Bah, bah, bah Uhul Eu me matei Eu vou virar um morto vivo Olha, Miland Eu me matei Eu tenho medo Olha, galera Vocês vão no meu canal Malu Maluquinha Passa no canal Da Malu Maluquinha Então, gente Né? E passa no meu também É, da Fernanda Eu não sei quantos inscritos Eu vou tá, né? Mas eu espero, né? Que seja um carro Não sei Não sei nem que dia vai ser esse vídeo Mas ok Downtown 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 Eu já sei pra onde eu vou Pra esse prédio aqui Alguém morreu Consegui Sabe, gente? Corre, corre Vem, Fernanda Vem, vem Vem, vem A Malu Malu Morreu Nossa Nossa Eu foquei Eu foquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Socorro Meu Deus Vem Fazer parkour Quase Aquelas escadas Tavam soltas Ó Nob Shop Drink Shop Não sei Ah, dava de subir aqui Nesses lixeiros Também Que dava certo Dava não Ó, tão dizendo Oi, Fernanda Não vai responder? Famosa Famosa Essa famosa Eita, peuba Tô dançando Brookdance Socorro Gente, eu adorei Esse jogo Alguém entrou aqui? Entrou alguém aqui? Eu não sei quem Ah Acho que é a Maria Marmodinha Um salve Um beijo Pra Maria Marmodinha Ai, meu Deus Não confie nas árvores Eu vou pra aquelas Ai, sai da frente, gente Como é que tem lava na neve? Olha, eu tô bem perto da lava Não muito Tem vez que a lava buga Como é que tem lava na neve? Não sei De bonitinho Não entendi Eu tô bem no começo da neve Eu tô vendo Não acredito que eu fiz isso O que tu fez? Eu trisquei na neve E morri Eu trisquei na neve E morri Sério No último segundo Nossa Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei E dá de ter rádio Eu queria comprar uma molinha Mas essa molinha é cara Nossa Sobreviveu muita gente Olha eu aqui em cima Sim Tô gravando Ó Querendo que a Fernanda Está famosa Tá, peraí Fernanda está famosa Ok Tudo bom Tudo bom Ai, eu já sei pra onde Já sei pra onde eu vou Onde eu vou Tô vendo Ai, eu vou pra cá Sobreviveu Vai, vai, vai Ai, já tá de boa Não Malu Maimota morreu Ah, tadinha Da Malu Marmota Vou botar aqui a Maria Marmodinha Porque ela pediu Vamos a sept aqui, né Pronto, Malu Marmodinha Já Eu sou sua imigra no Assepsia Tá Peraí Isso foi ruim Tá bom Qual vai ser o próximo mapa Mapinha Eu subi aqui em cima Oi Maria Marmodinha Tudo bom Não vou ser Terubão Marmodinha Subi na cabeça dela Tô pulando na cabeça dela Ai Nossa Sobreviveu todo mundo Deixa pular Deixa pular na tua cabeça Não Eu ia falar uma coisa Uma pessoa saiu Eu ia falar uma coisa Só que não é Nossa Só tem escrito aqui Quase Só tem escrito Só que esse menino aqui não é E a menina lá em cima Entrem galera Ah não Esse aqui não dá Ah esse não dá Sacanagem Pera 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 Não dá Não tem Vou subir na tua cabeça Morri Morri Alguém subiu lá em cima Como é que a pessoa saiu Gente A Malu Marmodinha Morreu Tem gente Como é que subiram lá em cima A Malu Marmoda morreu É Só ficou Ficou A Mali Eita Ficou a Milena E a Maria Marmodinha Não Só tem gente com M aqui Esse é o problema Maria Joaquina Milena Malu Maria E a Fernanda Malu Marmoda 10 É tudo Marmoda Tudo Marmoda É tudo Ela quer tirar print Vem Vamos tirar print 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 Sorrindo Tirou? Acho que sim Deu Deu Ah não Eu vou subir na cadeira Que eu sei que dá Vem gente Sobe Sobe Vai ali Malu Marmoda Vem 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 Malu Marmoda Sobe Malu Marmoda Malu Esse mapa só tem aqui dentro Pra ficar Porque lá fora Aqui ó Não tem lugar aqui Ou tem Não tem Só olho no meio Mas Tentar escalar Por isso que a gente não mais aqui fora Será que dá de escalar? Não dá Pular na cabeça da Fernanda Seguiu Bom Ai não consegui Maria Joaquina Fernanda Andy Não sei o que Sobrevisa todo mundo com M Entrou mais duas pessoas aqui Que eu não conheço Que é o N E Moras E esse U Ajuda É um monte de nome O resto tudo a gente conhece Eu vou nessa Eu vou na Cadê Cadê a minha árvore Eu vou nessa árvore Ah essa árvore tá bamba Socorro Tá bamba Vem Malu Vem Malu A Maria Marmodinha Tá aqui comigo Sobe Malu Sobe Malu Sobe Sabe Sabe isso Fica 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 aí E caiu Numa marmodinha Iiii Conseguimos Todas as marmodinhas Suzi Conseguiram Esse aqui não é tão difícil Não foi tão difícil Não foi tão difícil assim Não foi very hard Foi very lazy Tô gravando Oi vídeo Tudo bom E falam tipo Oi vídeo Tudo bom Oi vídeo Tudo bom Tudo bom Contigo Ô louco Eu já tenho um menino Tá bom Eu vou pra mais uma partida Gente Vamos pra mais Uma partida Mais uma partida A última A última A última partida Do vídeo E não fica em trispo Porque a última partida Gente É Tem muita coisa Por aí Que a joiazinha Sim Hoje é que dia Dia da semana Dia da semana Terça Tá É Hoje é terça Tá peruba Eu vou subir nessas pernas Epa Não consigo subir no cogumelo Acho que não dá Se eu fosse tu vir aqui onde eu tô E rápido Corre Já era Consegui Como Ah Mentira Trisco Não jogo mais Não jogo mais Não jogo mais Eu vou tentar pular no cogumelo Depois que ela vai sair Sai lá Eu quero pular no cogumelo Obrigada Ó Conseguiu subir no cogumelo Ele pula Eu não consegui Uh Tá bom É que acho que por baixo Não tem como É Não tem como Sim Sabe Que já tirou Tá Peraí Sim Subi Sim Brotei Brotei Brotando 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 Broto Broto Tudo E quem não brota Eu quero mais aqui Se Não é que se brotar Porque ninguém vai Desbrotar Meu broto Avisa lá Pode falar Eu brotei Brotei Brotando Broto Tá Chega Tu é viciada Ah não Pra última partida Gente Última partida É esse pulinho Que tem que dar sorte Ah Gente Não vai dar Não vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Ai quase Que eu consegui Mas gente Olha toda Que peça Mas gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito 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 Like Mandaste Passem no canal Da Fernanda Que vai estar Aí na descrição E Alguma coisa A dizer Passem lá No canal Das meninas Também É Quem falou No canal Então Um beijão A todos Que jogaram Aqui com a gente Né E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau gente Beijo